Música Autoriza o árbitro Bola rolando, está valendo José Wellinson Iago Pikachu Foi egoísta demais agora Pedro Henrique Nossa, por um triste a bola não passou E muita velocidade Aquele que atinge 38 por hora E a falta sobre ele Bateu para o gol! Bate muito bem de bag, de longa distância Tenta fazer a ligação Fala tocada lá na esquerda Cruzamento, ele bate bem Sabe de quem? É o nome da emoção Para o fundo da rede Sai para a comemoração Sabe muito e mais um pouco Ganhamos os braços do povo Bateu 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 Sofre a falta O Juiz marca Acabou perdendo Bateu Fala tocada lá na esquerda Dentro da jogada Dentro da jogada individual E agora Rasga Tira de lá Sofre a falta O Juiz marca Providencial Providencial No momento em que apita Fim de papo no primeiro tempo E já já nós voltamos Já já tem o show do intervalo Futebol na Globo Aqui é emoção 1 a 0 Bola rolando Está valendo Fez a leitura certinha A roubada de bola E a falta sobre ele Mas o jogo Está muito melhor controlado Porque tem meias Que conseguem dar dinâmica E organização Bateu Bateu José wellinson Iago pikachu Aí tenta o passe mais à frente Leva o desvio Sabe de quem? É o nome da emoção Que inapelavelmente estufa a rede Subiu bonito E ele faz esse fundamento com precisão Toca bonito Consciente de cabeça E a bola vai mover no fundo do gol De cabeça com estilo Pedro Henrique Botou na frente Cruzamento O desvio A trave De novo Da torcida Disminuiu o espaço De quem está fazendo O cruzamento Dos lados do campo Iago pikachu Vai dominando Tenta encaixar um contra-ataque agora Impedimento Foi marcado o impedimento Disminuiu o espaço Gisele wellinson Tentou fazer uma jornada individual Perdeu Chegou para fazer o corte Acaba desarmado E tome contra-ataque Sofre a falta O juiz marca Fez a leitura certinha Roubada de bola Talvez a última bola Não há mais tempo para nada A pita Outras informações do Globosport.com Futebol na Globo Aqui é emoção Aqui é emoção E aí